Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula. E hoje é aula de natureza e sociedade da nossa disciplina de ciências, certo? Nosso conteúdo aí que nós viemos estudando sobre os alimentos. Que legal! Então vamos lá, né? Mas antes nós iniciamos sempre com a nossa canção do dia, né? Então vamos lá, juntamente comigo. A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Muito, muito bem. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Ciências, olha aí, que legal. Que máximo, vamos lá. Natureza e Sociedade, Ciência, Infantil 5, data 27 de abril, professora Luana, vamos lá. Alimentos. Além da gente falar dos alimentos saudáveis, nós também falamos dos outros alimentos. O conteúdo é sobre todos os alimentos em si. O que é uma alimentação saudável? Opa, o que é uma alimentação saudável? Olha aí. É aquela preparada com todo o cuidado e higiene e oferece todos os nutrientes que uma pessoa necessita. Então, ter uma alimentação saudável é comer pizza? Não. É comer hambúrguer todo dia? É comer batata frita todo dia? Não. Ter uma alimentação saudável é ter o equilíbrio. Comer menos gordura e mais coisas saudáveis, mais coisas naturais, como frutas, legumes, verduras, além da alimentação necessária durante os horários que você precisa. Os alimentos são indispensáveis para o nosso organismo, porque ele faz crescer de forma saudável, faz a gente crescer de forma saudável, esses alimentos fazendo bem para o nosso organismo, ajuda a prevenir doenças, a gente não vai ficar doente direto, e dão energia, energia para brincar, energia para estudar e energia para fazer as atividades do nosso dia. Como? Além de brincar, de estudar, fazer um esporte, assistir, né? Fazer coisas que você gosta, atividades durante o nosso dia a dia. Então, os alimentos, eles são indispensáveis para isso, porque faz a gente crescer forte, nos previne de doenças, não deixe a gente ficar doente sempre, e ainda nos dá muita energia. As refeições do dia que nós precisamos tomar, que a Ana já mostrou na aula passada, mas nós vamos revisar. Primeiro vem o quê? De manhã, quando você acorda. Qual é a primeira refeição? Café da manhã, os adultos tomam um café, um pãozinho, cereal, as crianças, um pão, cereal, um ovo, uma frutinha ali no meio, um achocolatado, certo? Um achocolatado natural, coisas mais leves, né? Isso serve para o nosso café da manhã. Depois, a outra refeição, né? Aí, durante o dia, nós temos, de vez em quando, comer frutinha, né? Vai comendo ali uma banana, uma maçã, uma goiaba, uma bacaxi, vai comendo assim durante o dia. Aí, a outra refeição do dia, vem o almoço. Aí, é uma comida, é arroz, feijão, né? Macarrão, um tomate, uma cenoura, uma verdurinha, né? Carne, frango, uma comida mais, ó, para você ficar forte e saudável. Depois, né? E você descansa. Depois, quando você está descansado, de tardezinha, você tem um lanche da tarde. Aí, você toma um iorgute, né? Com cereal. Come uma fruta, certo? Come um ovinho. É muito saboroso. E, por último, tem o jantar. Normalmente, as crianças, no jantar, tomam um mingau, né? Um suco, uma coisa mais leve, um vitamina. Os adultos já comem comida, arroz, feijão, né? Tem crianças que também comam arroz, um feijão, um arrozinho com uma verdurinha e uma carne, né? E vai fazendo essa mistura. Então, essas são as quatro tipos de refeições que nós temos durante o nosso dia. Café da manhã, almoço, café da manhã, almoço, café da tarde, lanche da tarde e janta, certo? Olha aí. Nutrientes importantes para o nosso corpo ficar ainda mais saudável. Olha aí. Vitaminas que previnem doenças. Quais são... O que é que você tá vendo aí? Quais são esses alimentos? As frutas, legumes e verduras. Previnem doenças. Fazem com que o nosso corpo fique cheio de vitaminas. Fique forte e saudável para que a gente não pegue doença fácil. Outros alimentos importantes para... Outros nutrientes importantes para o nosso corpo ficar ainda mais saudável. Sais minerais. Fortalece os ossos. A carne, o frango, o peixe, o ovo. Eles são sais minerais, onde eles fortalecem os nossos ossos. Imagina se a gente não comer carne, ovo, frango. Nosso osso vai, ó, se desmanchar, né? Por isso que é importante. Tia, Luana, mas eu preciso comer sempre. Não, mas é bom você comer de vez em quando, né? Para você ficar forte. Ah, Tia, Luana, mas eu só gosto de carne, não gosto de frango. Não tem problema, mas tá comendo... Olha aí. Tá comendo um tipo de nutrientes. Pra poder deixar o corpo, os ossos fortes. Outros nutrientes importantes para o corpo ficar saudável. São as massas. Olha aí. Macarrão. Pão. Batata. Certo? Cereal. Trigo. São os carboidratos. Principal fonte de energia pro nosso corpo, ó. Ficar cheio de energia pra brincar, pra estudar, né? Pra se divertir, fazer com que você perca as suas energias e depois vá repondo as suas energias. É assim que se faz. Nossos alimentos podem ser de origem animal, vegetal e mineral. Olha aí. A de origem vegetal são essas daqui. São as frutas, verduras, raízes, sementes, caules. Isso tudo, os alimentos que a gente come, esses alimentos aqui, vem da origem vegetal. Vem do vegetal. Da planta, né? De uma árvore, tira as frutas. Tem as raízes que você tira. A beterraba, a cenoura, frutas que vêm da raiz, também que tem a melancia, certo? Verduras também, né? Tem o chuchu, tem a batatinha, né? Tudo isso é vegetal, certo? São três origens. A origem animal são dos animais. Os peixes que nós tiramos do mar, certo? O ovo da galinha. A galinha põe o ovo, a gente utiliza esse ovo para comer. As carnes dos animais. Tem carne de porco, carne de boi, certo? A vaca, ela dá o quê? Leite. Então, olha aí, a gente bebe leite. É o leite tirado da vaca. Do leite da vaca, nós também fazemos queijo. Olha que quantidade de coisas. E tem a origem mineral, que é o sal, né? Mineral. O sal vem lá do mar. É uma origem mineral. O sal, o óleo, a água, tudo isso é mineral. Olha aí, ó. Alimentos de origem animal. Do boi, nós tiramos o bife. Olha aí. A carne do boi se transforma em bife. E a gente come. Ai, Tia Luana, mas tá matando os bichinhos. Não, eles servem exatamente pra isso. Pra nos alimentar, certo? Por isso que eles se procriam, tem outros filhotes. E assim a vida vai se levantar, a vida dos animais. Olha aí o porco. O porquinho, ó. A carne do porquinho faz o bacon. A vaca. Leite e seus derivados. É o leite e o queijo. Vários tipos de queijo. E leite também é tirado da vaca. Na alimentação de origem vegetal. Agora o vegetal, ó. Tem a plantação de arroz. Olha aí, vocês já sabiam? A gente, de onde a gente tira o arroz, é uma plantação. Olha que legal. É uma plantação. Eles têm enorme de arroz. Aí quando está na hora da colheita, eles colhem todos os ramos de arroz. E vai produzindo até ficar esse arroz branquinho que a gente come. O feijão também tem a plantação de feijão. Olha aí a plantação de feijão como é. Esses troncozinhos amarelos, o feijão está dentro. Vai procriando. Depois tira e cultiva. Tem o trigo, ó. Do trigo é tirado o pão. Olha o pão. Do trigo é tirado o pão. Hora da nossa atividade. Olha aí. Existem pessoas que não têm o que comer. Enquanto outras estragam comidas. Isso é muito triste. Pinte as cenas que demonstram como lidar com a comida corretamente. Como é que você deve fazer corretamente? Só colocar no prato aquilo que vai comer. Sim ou não? Sim. Você só deve colocar no prato aquilo que você vai comer. Então você pinta essa cena. Armazenar corretamente a comida que sobrou pra não estragar. Sim. Você armazena. Mamãe, no caso, né? Armazena. O que armazenar? Guardar dentro de um pote específico. Aquele arroz que sobrou. Aquele feijão que sobrou. Imagine. Sobrar e botar no lixo. Não pode, né? Então isso é armazenar. É guardar para utilizar no outro dia. Comer no outro dia. Não utilizar talheres que já foram à boca dos recipientes com alimentos. Usar talheres que já foram usados também não. Aproveitar o que sobrou de uma refeição para fazer novos pratos. Sim. Aproveitar o que sobrou, né? O que não foi comido, né? Que estava na panela e não foi comido para fazer novas receitas também. Desenhe e pinte três alimentos que você precisa cozinhar para comer. E três alimentos que podemos comer crus. Alimentos comidos cozidos. Você vai pensar. Ovo. Ovo você come cru? Não. Então ele é cozido. Então você pode desenhar um ovo, né? Carne você come cru? Não. Desenhe uma carne. Um frango você come cru? Não. Desenhe um frango. E assim vai. Alimentos produzidos crus. Consumidos crus. Uma verdura é consumida crua. Não é? E aí você vai pensando. É três de cada. Ok? Os alimentos nos deixam fortes. Observe a imagem e com a ajuda de um adulto, ligue o alimento à sua origem. Então a água. A água vem de onde? Olha ali o rio. Você liga. O alface. Procura a plantação de alface e liga. O ovo vem de quem? Da galinha. Você liga. O queijo vem de quem? Da vaca. A carne vem do boi. O tomate. Olha a plantação de tomate. Assim você vai ligando. Observe a palavra e pinte o que se pede. A alimentação. Tem a palavra alimentação. Aí está pedindo para você pintar as vogais. Vogal A. Você pinta de vermelho. Tem três vogais A. Vogal E de azul. Só tem uma vogal E. Vogal I de verde. Só tem uma vogal I. E vogal O só tem uma também. Você pinta de amarelo. Observe esses símbolos. Olha aí. A boquinha feliz. A boca aberta. É adoro. Adoro aquela comida. Só sorrindo assim. Só uma linha. É gosto. Nem é ruim. Nem é bom. Mas eu gosto. Eu como. E não gosto. É a carinha triste. Observe o nome dos alimentos. Com as vogais. Complete o nome dos alimentos. Com as vogais que estão faltando. E depois preenche as carinhas de acordo com o seu gosto. Tem o bolo. Aí. Bo. Ló. Está faltando. As duas vogais são. Ó. Aí você completa. Você gosta de bolo. Você adora. Você gosta ou não gosta. Se você adorar. Desenha a boca aberta. Só gostar. Desenha um sorrisinho. E se não gostar. Desenha a carinha triste. Só a boquinha. Depois tem a cenoura. O brócolis. As frutas. O sorvete. E a pipoca. Você vai completar com as vogais. E depois vai desenhar a boquinha. Ok? Olha aí. Que legal. Então essa foi a nossa aula de hoje de ciências. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo. E tchau. Tchau.